Na verdade a gente tem uma política, o Gustavo é o capitão do Cristiúma, até pela permanência do ano passado, por tudo que conquistou. Mas a gente tem uma política assim, estabelece um capitão como ele já estava estabelecido pelo clube, até na nossa chegada, e não quis mudar, tem uma liderança positiva. Mas eu instituo um outro capitão eleito pelos jogadores, então tem uma eleição, os jogadores elegem esse outro capitão. E a comissão técnica elege um terceiro capitão. Então nós temos três capitães dentro da equipe. Então a gente está definindo inclusive amanhã. E são os representantes para discutir todas as questões do dia a dia, com direção ou conosco, e quando um, ah, mas qual que é o que vai do jogo? É justamente isso. Se daqui a pouco há um capitão que está sendo um suplente, então o que está no jogo ele se torna esse capitão. Mas pelo menos a gente tem três gerenciadores de elenco para discutir isso com o treinador, com o gerente de futebol, com o diretor executivo de futebol, até mesmo com a presidência. E gerenciar todos os processos internos. Então é uma coisa que a gente adota e é uma coisa assim que fica democrática, na minha opinião. Esse estilo é teu? É do Juliana? É de vocês? É meu. É uma coisa que eu vi em um momento pontual de alguns amigos que jogaram fora do país. E tinha esse processo e eu achei interessante. O Tite adotou uma rotatividade no Corinthians lá atrás, quando ele esteve no Corinthians, e depois ele fixou três capitães também. Então eu achei, assim, democrático, achei bacana e de não ficar centralizado nenhum. E daqui a pouco, ah, esse cara não está no jogo, está suspenso, está machucou. Quem que é? Então você já tem esse capitão direcionado. Obrigado.